Se você tem um conhecimento específico ou uma ideia nova, pense na possibilidade de propor um curso de extensão. Começam hoje as inscrições para o cadastramento de novos projetos dos cursos de extensão da PUC-IGOEAS. Para saber um pouco mais sobre o assunto, eu converso agora com a Nilva Maria, que é assistente da coordenação dos cursos de extensão da instituição. Nilva, como que essas inscrições podem ser feitas? Sim, as inscrições estão abertas a partir de hoje até o dia 16, através do nosso site www.pucgoes.edu.br barra cursos de extensão. Quem são os professores que podem fazer nessas inscrições? Então, as inscrições estão abertas aos professores em geral, à comunidade em geral, tanto da PUC quanto de outras universidades. Quais são os requisitos, Nilva? Os professores têm que ter, no mínimo, uma especialização, um mestrado, que é necessário para poder ministrar esses cursos aqui na PUC. A PUC já oferece 110 cursos de extensão, não é mesmo, Nilva? Que tem sempre uma grande procura. Nós esperamos que agora a gente possa receber mais propostas, porque fizemos uma ampla divulgação. Vamos convidar, então, as pessoas interessadas que estão assistindo ao programa? Então, nós deixamos aqui o convite aberto a todos os professores, tanto da PUC quanto de outras instituições, para fazer parte aqui dos nossos cursos de extensão. Seus novos projetos serão sempre bem-vindos. Ah, um detalhe, assim que o professor preencher o formulário que está disponível no nosso site, o professor deverá nos enviar esse projeto no nosso e-mail, que é ppce.arroba.pucgoes.edu.br E aí E aí E aí E aí E aí